Esse pé é sujo, não usa chinelo não? Foi? É pipa né? Quer pipa? Põe pipa ali no carro, leva lá no carro Leva lá, Nicos Leva lá Leva lá Papel higiênico também, ó Vou dar pra eles também Passar de dente que a gente ganhou O que mandou pra nós foi a Valéria Ela vende no Braz isso aqui, deixou pra gente E a gente sempre faz aí uma distribuição na quebrada Dois Seis Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pega aqui, Nicos Põe uns dez desse aí com a sua mãe lá Me dá uma taça de dente Pega aí, dez Põe aí dentro, né? Se te ajudou, Nicos O moleque acelerando Tá agora na quebrada Pra pegar logo os odô Pega os foguetes da NASA O Zé Povinho se empolgou Os moleque Os moleque tá pesado na quebrada Com os caras Eu na bota Porque eu não penso nisso Eu penso em um farol pra coroa não dá duízo Você mora aonde, mano? Você mora aonde? Aqui na quebrada? Aqui na Fernamente Deixa eu ver sua mão Pra que isso aqui? Por que que isso aí? Porque eu faço dinheiro Você quer o que? Faz dinheiro Você gosta de ganhar dinheiro? No farol Trabalho no farol Fazer malabares Caras madeirinhas E seu pai, sua mãe não bateu nisso não? Com essa parada aí? Bateu Sério mesmo? E você chegou em casa, mãe? Fiz uma tatuagem aqui? Aí eu apoiei Apoiei? E tu, pai? Tinha aqui arrumar uma oportunidade Ver se a música melhor é meu trabalho Pra ver se eu consigo produzir uma música minha aí Que é meu sonho mesmo Você quer uma oportunidade pra produzir uma música? Quantos anos você tem? Eu tenho 26 anos E tu, meu irmão? Eu? Tenho 10 anos 10 anos e já canta funk? Já canto funk Você começou a cantar funk quantas horas? Comecei eu tinha 11 anos Eu puxo uma aí Nunca produziu uma música? Nunca produzi E vídeo do que hoje? Felizmente Tava vindo a 25 de março Trabalho lá Sou puxador Já vi várias pessoas daqui da mansão lá também Entendeu? Sempre Pessoal nota 10 Como você nota 10 De parar e dar atenção pra nós Puxa aí, pai Baile funk pra ser bom Tem que ter a mulherada Na minha quebrada Mulher sem calcinha não paga Completando com chandon E as solteiras hoje eu vou blindar Na cama com ela depois que a balada acabar Baile funk pra ser bom Tem que ter a mulherada Na minha quebrada Mulher sem calcinha não paga Completando com chandon E as solteiras hoje eu vou blindar Na cama com ela depois que a balada acabar Quer carro novo e moto nova Não inveja o que é meu A fé tem que ser em Deus Corre atrás do seu que eu vou atrás do meu Quer carro novo e moto nova Não inveja o que é meu A fé tem que ser em Deus Corre atrás do seu que eu vou atrás do meu Com som estralante na Ferrari Roco barulhenta da minha Ducati A T-Cross nós tem dos novos O relógio é Lancaster Pulseira de ouro Bugatti O Mercedes-Benz Baile funk to guru não tem pra ninguém Estamos vivendo boa vida Continuo a vida com várias bandidas É por isso que estou bolado Um forte abraço pros meus aliados Tem outra menor Tem outra música? Não Você que criou? É Por que que você... Porra, vou... Acordei e sou MC Como que foi? Ah, do nada começou a cantar por quê? Não Que ó, meu pai falou Que eu roubava e traficava antes Aí meu pai falou Por que você não vira MC? Com 10 anos menor Você já dava trabalho? Aí meu pai falou Por que você não vira MC? Aí eu aprendi a cantar Caralho, velho Você vê o poder da música, pai? É uma oportunidade pra mudar de vida, tá ligado? As vezes o moleque tenta, 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 tenta E as vezes por um deslize Pô, alguém fala alguma palavra Ele fica... É... Triste, tá ligado? E vai fazer coisa errada Já fez coisa errada, pai? Eu saí... Tem 7 anos que eu fiquei preso Eu saí agora Você ficou 7 anos, mano? Lá na cadeia os caras falavam? Tá zoando, pai Os caras já toquei balde pra bolinha da Paulinha da Capital cantar, mano Sério mesmo? Vou cantar, mano Caraca, menor Puxa outra, menor Ó MC LK, ó Hoje eu acordei Foi pro farol Fui fazer o meu dinheiro O moleque já tá bom E a fé que encorreirou Porque agora dentro da quebrada As menina que já ficou pousada Pega a Priup, a BMW Mercedes-Benz Que fica floreçada Porque agora a minha mãe E o meu pai tá lá e do dentro de casa E eu cuido pra minha família Não deixo acontecer nada Porque agora o moleque tá bom Então escuta o meu refrão E agora eu acelero No meio da multidão Porque no meio da neblina Antes eu roubava e traficava É uma coisa errada Que eu não faço O bagulho que já tá ligado Então pega logo a visão Se tu não há cacau Eu fã Tu vai cair lá Na fugação Em que MC que você se inspira? Hã? Em que MC que você é fã? É do Paulinho da Capital Sou fã também Que é uma oportunidade né pai Fala seu MC aí Sou MC Carranca MC Carranca Da Favela Pantanal Sou Miguel Quebrada lá dos Menor Dos Menor Entendeu pessoal? Aí Oportunidade monstra aí Que eu tô tendo aí Aí pessoal Isso daí é prova Entendeu? Se você quiser você consegue Sete anos preso pai Sete anos em cano Eu saí Entendeu? Sempre acreditei Sempre canetei Só que as oportunidades Foi difícil Entendeu? Infelizmente acabei Com o mundo errado Mas eu acredito no meu sonho Acredito na minha capacidade Ter um filho de sete anos Pietro Pai ama você muito Minha esposa tá grávida Eu acredito no meu sonho Eu vou correr atrás Tem mais essa daqui pra vocês Aqui ó Que é todo mundo de São Paulo Todo mundo da Capital Vamos exaltar Nossa quebrada É assim ó Faça o convite Então vem Pra capital Que tá na boca do povo Pra ficar louco Loco Acendado Bolo Então vem Pra capital Só fiel Apetitoso Que era do bolo Do isque Então como que é o vulgo aí só pra galera pegar, pai? MC? MC Carranca. E o teu, meu nome? MC LK. Vou conhecer sua goma, pode conhecer? Pode. Você avisa lá seu pai e sua mãe? Avisa. Você mora com quem lá? Moro com meu pai, que é mais irmão. E tua mãe? Minha mãe? Minha mãe usa pedra, cara. Tá zoando, velho? É sério. Minha irmã especial, ela foi pro abrigo. Vou te dar uma atenção lá no Insta. Demorou, peguei teu Insta. E como ele mora do lado de casa, mais tarde eu tô lá. Fechou, meu nome? Avisa seu pai lá. Moro? Que dia? Agora, rapaz. Se eu vou treinar, eu vou lá. Agora? É. Quer que eu vou lá em casa chamar ele? Não, você só avisa que o teu guru tá colando. Lá em casa? É. Tá. Moro? E tu, meu nome? Não, eu vou começar. O que você acha do doutor duro? Pô, ele é mó gatinho, hein? Passamos cantado nele e vamos ver se funciona. Então? Você acha que rola? Eu acho que sim. O que você acha? Pega ele, pega ele. Pega ele? É. Assim, do nada. É, pô. É desse jeito. É o Vapu. Vapu? Caiu na rede a peixe. Claro, pô. Não. Vai, vai. Aí agora eu vou conhecer a mansão, né? Claro. Aí eu vou conhecer o quarto dele? Sim. Já tô pensando agora. Nossa. Calma. Não, gente. Não. Meu Deus. Não, mas assim, é só pra conhecer ele, sabe? Não, sim, claro. A gente tá... Não, que essa mansão é famosa, né? Sim, eu tô te chamando lá pra conhecer. É legal, pô, né? Eu quero conhecer. É legal, grande? É maneiro, maneiro. É bem grande. Eu tô mó animada. É, é... Então... E ele tá afim de você também. O que ele falou? É. Meu Deus. Vai, vai. Gente, tô chocada. Vamos conversar. Tem que conversar com ele, trocar uma ideia, né? Beleza. Tem que conversar. É, 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 é na mansão, a gente... É, tio, o que é da manhã? Tchau. 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 Tchau.